Assalto ao Posto Milênio na área Itaquibacanga e também ao Marmarinho Simba, que fica aqui também na área Itaquibacanga. E um dos assaltantes acabou sendo preso e reconhecido pelas vítimas, Jefferson Reis da Silva, de 22 anos. Ele foi preso aí com a ajuda do pessoal do Serviço de Inteligência e mais a guarnição do Soldado Ferreira, o Câmara e o Antenor. O que aconteceu? A gente foi assinado pelo CIOPES, ao Cestão da PSOPES, saímos em perseguição do mesmo, junto com o pessoal do Velado. Fizemos uma campana para ver se conseguia capturar o mesmo. Conseguimos capturar lá na Vila Sapinho. Quer dizer alguma coisa? Ele estava contigo nesse assalto. Quantos assaltos já fez aí? Já tinha sido preso alguma vez? Primeira passagem dele. Olha aí, ele disse que é a primeira vez que foi preso o Jefferson. E na hora que o pessoal estava fazendo a perseguição ao Jefferson, eles conseguiram chegar a um local onde estava havendo comercialização de droga. São pelo menos 24 papelotes de droga que foram apreendidos lá nesse local e pelo menos 3 pessoas que estavam na boca acabaram sendo trazidas para cá. Olha só, os 3 aí que não tem nada a ver com assalto conforme o que o próprio pessoal da guarnição está colocando aí no BO, no relatório. Mas de qualquer forma eles estavam lá nesse ponto de venda de drogas onde acabou sendo apreendida essa droga aí. Essa droga aí de quem é a sua? Não, nem minha não. O que você estava fazendo lá? Eu estava passando por lá, tudo aconteceu, eles já chegando e a gente correndo. Você se desesperou e correu? Exato. E você, o que você estava fazendo lá? Nada não. As passagens também? Não tem nada a ver com essa droga aí? Não era sua não? Já tinha sido preso alguma vez? Não. E você? Não tem nada para falar não. Essa droga era sua? Encontrar com você não? Não. Olha só que o pessoal da guarnição aqui está informando aqui toda essa droga aí. Essa droga foi encontrada aonde? Rapaz, quando a gente, em perseguição ao Jefferson, chegamos num local de difícil acesso e tinha uns seis ou oito elementos comercializando. E no momento eles correram e esses três aí nós conseguimos capturá-los, né? Pegamos eles e conduzimos para cá para o décimo sexto. Lá foi encontrado essa substância entorpecente semelhante à maconha. 24 papelotes de maconha. Aí vamos fazer a averiguação por aqui pelo décimo sexto, para ver o que o delegado vai fazer aqui, se vai autuá-los ou liberá-los ou fazer um TCO. Vai ficar à disposição aí do pessoal décimo sexto aqui.